E aí bevique, coloca o seu casaco e chama no beat fio Muitos estão chorando e pra Deus se perguntaram O que que fez errado por tá nesse mundo insano Alivia essa ferida de a vontade de viver Não esqueça que suas escolhas, quem faz elas é você Viva na droga do mundo, mas não no mundo das drogas Com simples baseado e veja como está agora Perdeu total controle, tá se matando aos poucos O corpo tá necessitando, isso tá te deixando louco E agora é mais um viciado, Henrique na loja Vendendo seus pertenhos pra poder usar uma droga Não sei se estou errado por te passar essa história Mas eu que tô na bolsa passando pra ti os produtos E recebendo as suas notas Será que realmente eu sou culpado? Foi dessa história, mas talvez não né? Mas eu tô nessa sintonia pro meu pão de cada dia Estou sujeito a toda essa louca vida bandida Eu não procuro você, é você que vem a mim Não vem me criticar, sai da minha reta As Apple vim diz que odeia maluqueira Então tenta bater de frente, o difícil de acreditar É que seu filho é um playboy É o nosso melhor cliente Então coloca o seu casaco, faz truensão pra o Lô Madruga Da sinistra eu passando mais um relato Coloca o seu casaco, faz truensão pra o Lô Madruga Da sinistra eu passando mais um relato Coloca o seu casaco, faz truensão pra o Léo Menor M.E.R. Revelação de Osasco Muitos estão chorando E pra Deus se perguntando O que que fez de errado por tá nesse mundo insano Alivia essa ferida, dê a vontade de viver Não esqueça que suas escolhas Quem faz elas é você Viva na droga do mundo, mas não no mundo das drogas Com simples baseado e veja como está agora Perdeu total controle, tá se matando aos poucos O corpo tá necessitando, isso tá te deixando louco E agora é mais um viciado Enricando a loja, vendendo seus pertenhos pra poder usar uma droga Não sei se estou errado por te passar essa história Mas eu que tô na bolsa passando pra te os produtos e recebendo as suas notas Será que realmente eu sou culpado? Foi dessa história? Mas talvez não, né? Mas eu tô nessa sintonia pro meu pão de cada dia Estou sujeito a toda essa louca vida bandida Eu não procuro você, é você que vem a mim Não vem me criticar, sai da minha reta Zé Povin, diz que o dia é maluqueiro Então tenta bater de frente O difícil de acreditar É que seu filho é um playboy É o nosso melhor cliente Então coloca o seu casaco Faz truensão pra o Lô Madruga Da sinistra eu passando mais um relato Coloca o seu casaco Faz truensão pra o Lô Madruga Da sinistra eu passando mais um relato Coloca o seu casaco Faz truensão pra o Léo Menor M.E.R. Revelação de Osasco M.E.R. 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 Amém.